Pessoal, hoje vamos ver porque realmente a Neymora ficou exatamente chocada no Brasil. Ela diz que vão a pacietas. O que se chama isso de pacietas? Se você se interessou por este vídeo, deixe aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição, para quem não me segue lá no Insta, comece a me seguir para que nós possamos ser amigos nesse caso. Então, torne-se membro deste canal por dois reais, que você estará ajudando este canal financeiramente, pessoal. E dizer que o link do vídeo original estará aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo e cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias de opinião. E aí pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias de opinião. Vamos ver o vídeo só. E aí gente, tudo bom com você? Tudo, estamos tudo bem, nós estamos bem na Neymora. Eu sou a Neymora, companhia que mora no Brasil e sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vim falar sobre uma das coisas mais lindas que eu já presenciei, que eu já vivi no Brasil. E é o 7 de setembro. Essa data me dá um ar de liberdade. Só de pronunciar 7 de setembro, o Brasil estremece, né? De tanta emoção, de tanta alegria, de tanta satisfação de saber que o nosso Brasil é um país capitalista, tem um país onde você é o seu próprio dono, onde ninguém te manda, onde ninguém te obriga a fazer nada que você não queira fazer. Gente, é a primeira vez que eu... Essa camisa parece que tá usada, ao contrário, essa camiseta aqui. Participei de uma passeata assim, livremente, a minha bondade foi o 7 de setembro do ano 2021. Inclusive, tem uma... Eu acho que existe uma relação entre passeata e marcha. E eu acho isso. Uma foto lá no meu Instagram, onde vocês curtiram muito e comentaram muita coisa. A sensação boa, satisfatória que eu senti esse dia. Esse dia foi, com certeza, um dos melhores dias da minha vida. Uma sensação boa, sabe? Gratificante pra caramba. E é claro que o principal motivo de ter ficado assim, tão surpresa, tão feliz, tão chocada, sabe? Foi o fato de ver tantos brasileiros unidos. Ver tantos brasileiros expressando sua liberdade, expressando o que sentem, expressando realmente a sua felicidade. E sabe por que esse foi um dos dias mais lindos da minha vida? Eu notei, pela primeira vez, uma coisa que eu nunca tinha notado, que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha vivido na minha vida. E foi a liberdade. A liberdade é a prisão, o amor pelo hino, o amor pela pátria, o orgulho de defender a sua nação. Os brasileiros têm tudo isso, gente. E uma das coisas que eu mais curto no Brasil é que ninguém é obrigado a nada. Se você quiser ir à baseata, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. E é isso, cada um tem a sua liberdade. Deveria ser assim em todos os países, só que em Cuba não é assim. Eu acho que cada um tem a sua forma de dizer. Ninguém é igual, né? Então ninguém é obrigado a fazer alguma coisa que outros queiram fazer. E é isso que acontece em Cuba. Todo mundo é obrigado a ir às baseatas políticas. É que acontece o seguinte, no Brasil os direitos humanos se respeitam. Lá em Cuba não. Por exemplo, falando em questão de direitos humanos no Brasil se respeitam. Dizer também que aqui em Moçambique respeita-se completamente os direitos humanos. Só que a liberdade de expressão é que é opressiva, né pessoal? Tipo, você é entre aspas limitado a dizer certas coisas. Por exemplo, falar da política, falar mal nesse caso, né? Na política, querer lutar contra os políticos. Você só apenas deve falar mal da política se você estiver no nível top da town. Tipo, no nível mais pica, né? Mas tipo, você querer sair e se reivindicar. Você até pode montar um grupinho de fazer uma reivindicação contra o Estado. Mas depois, eles podem te apontar, tipo, quem deu a ideia é ele. Então, você acaba sendo morto, preso. Sei lá, qualquer coisa que aconteça contigo, Teruim. Por quê? Porque não existe essa união. Enquanto que vocês têm mais união. Por exemplo, quando o Bolsonaro perdeu e o Lula venceu, vocês fizeram uma manifestação grande. Apesar de que não tinha como mudar a questão, né? Porque o Lula já havia vencido. Não tinha como mudar. Sempre lá em Cuba ficavam ameaçando o povo que se você não ia passear, tá? Pra louvar um assassino, tal como Fidel Che Guevara. Você ia levar falta ou você ia perder o salário da quinzena. Mas alguma coisa eles faziam com você pra você estiver obrigado a ir à passeata política. Que você não queria ir. Essas passeatas que vocês vêem em Cuba, não é que a gente gosta de ir. É que a gente é obrigado a ir. Não é como no Brasil, que todo mundo vai pra rua com a bandeira do Brasil, com a roupa, cantando o hino, louvando a sua nação. É uma coisa lindíssima, gente. Eu vivi isso pela primeira vez no Brasil, o 7 de setembro. Pra mim vai ser uma data única, vai ser uma data super especial. Vai ser uma data que nunca vou esquecer. É uma coisa lindíssima, vocês não têm ideia. E olha que eu não estou exagerando, eu estou falando a verdade. Se encontrar as ruas enfeitadas, os mercados enfeitados, as farmácias com balão verde, amarelo, azul. Gente, isso me deixou super, mas super impactada mesmo. De tipo, enfeitar as ruas na independência, no Natal. Sendo que lá em Cuba, de China, e balão tem pros aniversários. Mas é sério, é uma das coisas que me deixou super empatada. Perceber que realmente existe um espírito de festas, de celebração. Sem contar que o 7 de setembro é feriado. Quem não gosta do feriado? Quem gosta de passar um dia em família, tomando uma cerveja, comendo um churrasco? É super legal, né? Exatamente. Todo mundo gosta. E assim, gente, às vezes não tudo pode ser trabalho, não tudo pode ser loucura e preocupações. Sempre vamos ter, porque a gente é zero humano, e quem não tem problemas? Mas a gente precisa desconectar, e é isso. Foi uma das coisas que eu mais gostei do Brasil. A quantidade de feriados que tem aqui. O que acontece é que o Brasil é um país muito alegre, muito feliz, e aqui tem muitas celebrações, e muitas coisas. Tem vezes que eu nem sei o que é que está se celebrando, o que está acontecendo, mas a única coisa que eu quiser é que não tem que acordar zero para ir para a faculdade. Eu amo o quanto esse país é criativo, o quanto é feliz, o quanto é honrado. Pessoal, eu acho que para a questão de feriados, quase todos os países que falam português têm muitos feriados, pessoal, muitos mesmo. E ela disse, não vejo o dia que quando eu acordo de manhã, não quero ir para a faculdade de feriado, é muito. Mano, toda a gente fica feliz, mano, principalmente por questão de escola mesmo. É. Aqui, no Dia da Independência, o pessoal fica tão, mas tão feliz que eles ficam fazendo festivais, festas nas ruas. paro e penso, nossa, realmente uma data super comemorativa para os brasileiros. Os brasileiros têm orgulho da sua prátria e olha que os brasileiros não gostam que ninguém fale mal do país deles. Exatamente. Isso é bom, gente. Isso é bom que vocês defendam o seu país, né? Ninguém pode vir falar mal do Brasil, porque vocês são os donos do Brasil. Vocês não pagam imposto, então vocês são os donos do Brasil. Vocês pagam imposto, pessoal, principalmente a galera. Adivinam? Tudo não é de graça aqui no Brasil, porque nós pagamos imposto. Cara, vocês não sabem o que vocês estão a falar. Cara, eu falo, mas... Pessoal, tipo... Pessoal, vocês pagam imposto, mas vocês devem ser grato, mano. Tipo, coisas grátis aí no hospital, comida. Isso é demais, mano. Gente, eu fico chocada. Olha quantas pessoas reunidas, celebrando. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. O que é isso? Isso deixa qualquer gringo, qualquer estrangeiro chocado, cara. Porque isso aqui é o único. É o único dos brasileiros. Brasileiro é demais, gente. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem a campaninha de notificações pra você não perder nada. Realmente, esse vídeo foi uma declaração de amor ao Brasil, porque eu amo esse país e eu amo viver nele. Vocês nem têm ideia de quanta coisa ele me proporcionou na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida se estivesse em Cuba. Realmente, não sei. Não quero nem imaginar o meu futuro. Não quero imaginar as coisas que estivessem acontecendo comigo se eu ainda morasse lá. Vivir em Cuba é como um poço, sem saída, sabe? Não pode ser absolutamente nada, mas para de chorar e ser feliz. Aproveita as oportunidades que ele te dá, tá bom, gente? Aproveitem. Esse país aqui me desenvolveu muito financeiramente, psicologicamente, aprendi muita coisa. Começando com um idioma novo. Fiz vários cursos grátis que o governo me proporcionou. Uau. De graça. Então, eu dou muitas graças a Deus e dou graças a esse país tão maravilhoso que me acolheu. E é isso, gente. Um beijo. Aproveitem o feriado e sejam orgulhosos da sua nação. Um beijo. A gente se vê daqui a uns dias com um novo vídeo. Tchau. Então, pessoal, eu achei muito interessante o que ela disse acerca do Brasil. É união, liberdade de expressão, fazer o que você realmente quer fazer. E aproveitar de tudo aquilo que o Estado te proporciona. Por exemplo, ela disse que fez alguns cursos que o Estado te influenciou para que pudesse fazer. Isso é legal, pessoal. Muito, mas muitíssimo legal. E eu achei da hora. E tem brasileiros que mesmo assim reclamam. Eu, por exemplo, ontem vi um comentário de um inscrito dizendo que aqui no Brasil, semanalmente, aqui no meu bairro, ele disse semanalmente no seu bairro, passa um carro gritando temos emprego. Isso é demais, pessoal. Não tem comparação. É uma oportunidade que vocês realmente devem agradecer e receber com duas mãos. Eu digo também, sou muito grato para vocês brasileiros. Por exemplo, o telefone que eu estou a usar aqui é graças ao meu canal do YouTube. O computador que eu tenho, os auriculares que eu tenho. Tudo aqui que eu tenho é graças ao YouTube. E vocês, povo brasileiro, pessoal. Vocês, povo brasileiro, vocês são demais. Eu amo vocês. Mesmo que passe uma crítica, um julgamento. Ah, você não gosta do teu país. Você odeia. Eu amo o povo brasileiro. Eu amo vocês, pessoal. Por isso que o meu grande sonho, my dream, é querer conhecer o meu Brasil. Só de eu conhecer o Brasil, será tudo para mim. Não quero que isso faça complete a minha vida. Mas sim, é um sonho meu conhecer o Brasil. Então, é isso mesmo, pessoal. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, já sabem, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações para o número de nenhum de meus vídeos. Minhas redes sociais, aqui na descrição e a passar aqui no Jodapé. E não se esqueça de ser membro deste canal, por dois reais, que vocês vão ajudar este canal financeiramente. E a montar de novo o meu estúdio, aqui na minha casa. Por hoje é tudo, pessoal. Até a próxima oportunidade. Peace.